Olá pessoal, um vídeo bem rápido hoje. Um cara me perguntou como eu posso testar a ASK com um servo test. Então, é bem simples, eu disse que eu vou mostrar. Então, você precisa de duas coisas. Você precisa de uma bateria de 6V, ok? Eu vou usar isso. Eu vou conectar isso em uma conexão de input, ok? Ok, está conectado. Eu vou retirar a ASK cable do meu servo, como você pode ver. Eu vou retirar a ASK cable do meu servo. Ok, bem legal. Eu vou apertar a ASK cable do meu servo. E... Está funcionando. Eu estou testando a ASK. Ah, então, se eu forprar a ASK. Ok, vamos ver. Coloca a ASK. Coloca a ASK. Coloca a ASK para o servo. Coloca a ASK cable do meu servo. Coloca a ASK cable do meu servo. Coloca a ASK em um servo. Coloca a ASK em um servo. Ok, então... Coloca a ASK. As you can see, turn it on, the S-Cant, working. So that's it. To test a receiver with a servo test, plug the battery, remove the receiver cable, put in the output of the test, turn on the S-Cant and that's it. Bye guys, see you. Bye. 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 Bye.